Olá, boa tarde, bem-vindos a mais um vídeo, A Hora do Ângelos. Você está no canal Cristal, Saulô e Estrelas, e eu sou a Cristal, a tua cigana do amor. Hoje, quando nós lembramos dos nossos mortos, aqueles que já nos antecederam, enfim, nem morte, já foram, nós sentimos falta, levamos flores ao cemitério, acendemos velas, isso é algo Brasil, né? Porque aqui, dia dos finados, é outra data e não é como no Brasil, e eu creio que realmente só no Brasil, que é dia 2 de novembro, dia 1º é dia de todos os santos, dia 2º é dia de todos os mortos, né? E é nesse dia que eu quero compartilhar com você, pedir a você que você preste bem atenção nessa, nesse texto, e reflita bem sobre ele. Eu quero que você aceite o meu grande abraço, o meu desejo de alto perdão. E que, se você é novo por aqui, não esqueça de se inscrever no canal, receba a notificação de todos os vídeos. Você é bem-vindo aqui, para aqueles que já são meus seguidores, muito obrigada pela vida de vocês na minha vida. Bora lá, vamos para essa reflexão incrível desta música do Elton John. Você já percebeu o quanto o ser humano é estranho? Pare para pensar. O ser humano briga com os vivos, mas leva flores para os mortos. Lança os vivos ao nada, mas pede um bom lugar aos mortos. Se afasta das pessoas quando estão vivas. Viva-se, viva-as quando elas morrem. E se agarro desesperadamente às lembranças dos momentos que passaram ao lado delas. Pois é, o ser humano é muito estranho. Fica anos sem conversar com a pessoa em vida, mas se desculpa e faz homenagem quando essa morre. Não tem tempo para visitar quando a pessoa está viva, mas tem tempo até para tirar um dia todo para ficar no funeral dessa mesma pessoa. Critica e fala mal, ofendendo quando a pessoa está viva. Mas a santifica depois que morre. Não telefona, não abraça, não se importa com os vivos, mas se autoflagela quando esses morrem. Aos olhos cegos dos homens, o valor do ser humano está na sua morte e não na sua vida. E sabe qual é a explicação para tudo isso? Os mortos recebem mais atenção, mais carinhos, passam a ser notados e recebem mais flores, porque o remorso é sempre mais forte do que a gratidão. É bom pensarmos sobre isso. Enquanto estivermos vivos, abraçar, pois a vida é apenas um sopro. Hoje estamos vivos, amanhã poderemos não mais estar. Então valorize quem ama você. Não deixe que amanhã o que você pode fazer hoje. Ame, perdoe, seja feliz ao lado da sua família, dos seus amigos. Pare de criar confusão por coisas tão pequenas. Lembre-se sempre que a vida é um sopro. Antes de homenagear quem já morreu, aprenda a valorizar quem ainda está vivo, porque depois que a pessoa vai embora, até os defeitos viram saudades. Lembre-se sempre, o melhor presente que você pode dar a alguém é o seu tempo, a sua atenção e o seu amor, o seu carinho, demonstrar o seu interesse enquanto a pessoa estiver viva. Faça isso antes que seja tarde demais. Gratidão por todos que estiveram me ouvindo neste momento. Eu gostaria muito que vocês refletissem realmente nesse texto. Obtchá! Tchau! Tchau! Tchau!